Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Invictus e um vídeo pra gente testar a qualidade de duas cartinhas aqui da RadCity, né? A cartinha do Ake, zagueiro aí com ger 107 que veio aí nas bugigangas e o nosso Kantê, manos, volante aqui com geral 109, né? Que inclusive era um jogador lá do evento do Gullit. E antes de qualquer coisa, eu peço a vocês que deixe o like aqui no vídeo, que se inscreva no canal e ative as notificações. E também, manos, fique ligadinho em todos os conteúdos aí que estão saindo no canal, né? Ontem eu trouxe aí uma prévia da minha conta principal, do início das mudanças, né? Onde eu trouxe dois reforços aí nessa primeira semana e eu vou trazer muitos flashes da minha conta, principalmente pra ajudar vocês a se organizarem nesse evento que, a princípio, é um evento de transição. Uma coisa aí que eu tenho que fazer, manos, é mandar um salve pro Feitosa e pra Liga E-Brasil, que está aí jogando contra a Liga que eu jogo, né? As minhas duas contas estão nessa Liga. Um salve pra você e pra todos aí. E pra todas as Ligas BR também. Não se esqueça aí de usar o timer do vídeo e também de me seguir no Twitter para informações complementares. Vamos começar aqui pela carta do Aqué, que a princípio, né, rapaziada, é uma carta de sorte. As duas cartas são de sorte. Eu já tirei algumas coisas aqui na Bugiganga, aqui, na minha conta secundária, que também seria uma conta interessada nessa carta. Mas ela ainda não veio pra gente. Falando das estatísticas aqui da carta, manos, ela tem 5 pontos de perna ruim e o impulso de destruidor. Como eu disse pra vocês, é uma carta bem peculiar, né, que apenas nessa temporada já teve duas versões e uma na temporada anterior. Pra quem não se lembra, meus manos, essa carta aqui é uma carta daquelas que você termina o jogo e começa a temporada seguinte com ela. A EA resolveu aí dar uma sobrevida pra carta, melhorou muitas estatísticas, deu aí status de técnica bem ok, né? Não é um zagueiro totalmente grosseirão, assim como a gente vê a maioria aí no game. E as stats de defesa, manos, com o impulso de destruidor, que só tá upado ali até o 6. Vai a marcação 140 aí, tem uma ótima reação, dividido em pé 140, carrinho 137 de maneira orgânica, né, e o cortes também. Cabeceio 131 e a força, manos, vai se acentuando de acordo com o que você vai upando a sua carta. Pulo 131 e combatividade 131. 1,80m de altura e dedicação alta à defesa. Hoje é quarta-feira aí, falta um dia pra poder a gente aí ter uma atualização aí semanal do evento. E a carta já está aqui na casa das 7 milhões de moedas. E olhando as stats e olhando o preço, é uma carta bem em conta e que vale muito a pena por esses motivos. Agora falando do desempenho da carta aí, rapaziada. Eu utilizei a minha conta secundária, que é essa que a gente tá gravando o vídeo, pra atacar a conta principal com esse jogador na defesa. Utilizei vários esquemas de jogo pra ver como ele se desempenha. E eu fiquei impressionado com a capacidade dessa cartinha, que eu já classifico pra vocês, que é excelente no duelo de ataque. Se posiciona muito bem, tem como ponto forte aí a recuperação nos lances. Ela consegue dar um bote e se errar, consegue dar outro bote no mesmo lance. Isso é muito bom aí pra qualquer cartinha de defesa. Além disso, manos, os lances que ele não aparece como zagueiro principal, ele consegue ir muito bem nas coberturas. Consegue atrapalhar razoavelmente ali os atacantes do outro time em jogadas aéreas. Enfim, manos, a gente sabe que no geral aí, duelo de ataque, não tem como. Gol você vai tomar. Mas esse jogador aqui consegue entregar muita coisa pra qualquer equipe. Falando aí agora do comportamento dele no X1, meus manos. Ele tem um ótimo jogo com os pés. Como eu disse pra vocês ali nas stats, a técnica dele é muito boa. Tem uma velocidade bem bacana, que inclusive ali vai ganhando algum boost com o impulso dele upado, né rapaziada. E um posicionamento ok. Eu já classifico que não é igual ali o posicionamento dele no duelo de ataque. Mas no X1 é ok. Dá pra passar. Por isso, manos, acaba que tem boas antecipações em jogadas. Porque além de posicionar ali o ok, é um pouco veloz. Tem ali bolas aéreas na defesa bem legais. Várias vezes que você vê ali que o adversário é cruzador. Ele consegue conter muito bem os ataques ali do adversário. Infelizmente, quando não é o zagueiro principal do lance, acaba dormindo algumas vezes. O que proporciona você tomar alguns gols. Isso aí é um ponto bem negativo da carta. Mas faz uma parede de proteção muito boa. Todas as vezes que você tá ali disputando, pareando a bola com o atacante ali, dos principais. Seja o Harry Kane, seja o Lukaku. Os mais fortes ali. Ele se comporta bem. Tem uma alta média de acertos ali quando dá aqueles primeiros bots. E uma disputa de bola em progressão também muito boa. Uma taxa de acerto realmente muito alta. Jogadas aéreas pelo ataque também são bem legais. Faz bastante gols aí. Principalmente porque em várias situações não é o zagueiro principal do lance. Nos escanteios, tendo em vista que ele não é dos mais altos. Mas aí se comporta muito bem nesse quesito. É um ótimo jogador pra qualquer sistema de jogo. Com dois, com três zagueiros, ele vai muito bem. Apesar de eu achar que o Ake já é difícil de você tirar, manos. Eu acredito que o Kanté é mais difícil ainda, né? Tendo em vista que você só tem 12 ali possibilidades de abertura dentro da Rádio City. E existem várias cartas, 94 mais, que podem sair. Eu acho que a probabilidade desse jogador aqui é até mais baixa do que a do próprio Ake. E falando das stats do jogador em si, rapaziada. O impulso de lançamento caiu muito bem pra essa carta. Que como a gente já sabe, manos, várias cartas aí do Kanté já são cartas bem trabalhadoras, né? De volantes que conseguem ter muita precisão, muita marcação. E ali conseguem passar a bola de maneira razoável. Com o impulso ali para até o 8, manos, você vê que ele ganha em aceleração. O que aumenta muito a velocidade da carta. Força de chute também aumenta bastante. A gente sabe que, infelizmente, jogadores nessa posição são pouco finalizadores. Lançamento fica muito bom. Vai ao máximo ali com o impulso, o par da T8. Visão de jogo fica excelente. Não tem um cruzamento ali dos melhores. Mas como não é jogador de beirada de campo, não é uma coisa que a gente vai ficar batendo em cima disso. O controle de bola, que talvez seria um problema, vai ganhando boost. Então vale muito a pena. E daqui para baixo, manos, de agilidade para baixo, é um jogador sensacional. Você vê ali que ele só tem o cabeceio ruim. Mas também, manos, é um jogador ali de 1,68m de altura. Então não tem muito nem o que cobrar de um jogador desse tamanho. Dedicação alta à defesa. Em relação a valores, meus manos, é uma carta também que é bem barata. Tendo em vista o geral dela e tendo em vista também que é uma cartinha aí que está saindo na sorte, né, manos? Pelo visto aí tem muita gente tirando essa cartinha do Kantê, que está avaliada em cerca de 20 milhões de moedas. Sobre a gameplay do Kantê no duelos de ataque, manos, não teve como trazer para vocês. Infelizmente, apesar de ser um jogador muito participativo, eu não consegui colher lances o suficiente dele em escalação nenhuma, manos. A não ser que eu improvisasse em outra posição. Mas como a carta perderia organicamente a essência dela, não valeria a pena. Se tem uma coisa que a Yei ensinou a gente aí nessa temporada, rapaziada, foi a respeitar algumas bagunças de impulso de habilidade. Porque o impulso de lançamento no Kantê deixou ele uma carta excepcional. Ficou com a velocidade muito boa e muito estável, tá, meus amigos? Tendo em vista que o impulso de lançamento deu uma aceleração bem bacana para a carta, ganhou uma ótima técnica. E além disso, melhorou muito na finalização, principalmente de longa distância. Porque volantes em geral, como eu digo para vocês sempre, tem muita dificuldade em ter contato ali com o círculo da grande área. Com finalizar e com pisar dentro da grande área adversária. Ele ainda não tem essas características, mas ainda assim é um jogador que consegue atacar muito bem. E com isso, vira um excelente box to box. Varia facilmente de função aí, manos. Ora está na defesa, ora está no ataque. E eu estou para dizer para vocês que se colocar esse jogador aqui de MC, provavelmente ele vai sair muito bem. Um ótimo passador, é um ótimo ladrão de bolas, principalmente porque a velocidade ali ajudou muito a melhorar o jogador. E também, manos, ele virou um ótimo construtor de jogadas, principalmente porque a técnica dele ficou muito boa. Passes muito precisos, lançamentos ótimos. Apesar disso, manos, aquele velho problema. Pouca altura. Mas mesmo assim, não é um jogador que evita bolas aéreas. Em vários lances aí, tipo Maradona, tipo o próprio Insigne, ele está disputando bola pelo alto igual um maluco. Logicamente, nem sempre vai ganhar, né? Mas vale o esforço do jogador. Facilmente adaptável em qualquer sistema de jogo. E uma dica que eu dou para vocês, manos, é para evitar disputas de bolas com jogadores muito altos. Porque, realmente, ele acaba levando um pouco de desvantagem. Então, não fica muito progredindo com a bola. Pegou a bola, já deu um drible? Passa a bola para não ter problemas. E fazendo uma avaliação final aí das duas cartas, rapaziada. Vamos falar aqui do nosso zagueiro primeiramente, que é um zagueiro holandês. E a princípio aí, provavelmente, faria uma dupla excelente com o Van Dijk, né? Porque, além de ser holandês, joga na mesma liga e ainda tem entrosamento coringa. Apesar disso aí, tem um impulso diferente, né, meus amigos? Apesar disso, é uma carta que vale muito a pena. Gostei muito do desempenho dela, principalmente no duelos de ataque, tá, rapaziada? Encontrar zagueiros que desempenham bem aí no duelo de ataque é muito difícil. Porque a gente sabe que o duelo de ataque é um modo de jogo que favorece totalmente aos atacantes. E eu achei ele um jogador bem chato. Eu usaria facilmente essa cartinha aqui, mas é aquela coisa. O ideal é que você tenha mais ou menos o impulso de destruidor meio que upado, tá, manos? Porque eu não sei aí dentro da escala de impulsos, se sair tanto ali na defesa em relação aos impulsos de habilidade, vale a tanto a pena. Em outras posições aí, eu não descarto a possibilidade. Mas na defesa, é bem puxado. Já o Kanté, manos, com certeza que está entre os melhores volantes da temporada, tá, rapaziada? Classificando principalmente volantes que você consegue comprar via mercado. E tendo em vista o preço em relação ao geral. Se você conseguir tirar aqui dentro do evento, é muito bacana, né? Porque ele já vem com 15 classificações. É uma cartinha bem legal. Apesar disso, foi o que eu falei com vocês. O único ponto ali que eu tenho ali que ressaltar é na hora de você ficar progredindo muito com a bola, nas disputas ali com jogadores um pouco mais altos, que ele acaba levando realmente um pouco de desvantagem. Mas mesmo assim, é uma carta top, tá, rapaziada? Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aí outras reviews que vocês gostariam que saíssem aí no canal. Dá uma força para os vídeos anteriores que estão passando na tela para vocês. E é nóis. Tchau, tchau e até a próxima.